O Rio Grande do Sul teve o semestre menos violento dos últimos nove anos. É o que revela os índices de criminalidade divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. De janeiro a junho do ano passado, foram 1.265 homicídios. Este ano, 962 casos. Queda de 24%. A última vez que o Estado havia registrado menos de mil homicídios no primeiro semestre foi em 2011. Em Porto Alegre, a queda é ainda mais acentuada. De 323 para 175 casos. Uma diminuição de 45%. É importante que eu diga que a taxa de homicídio é a forma de se aferir, de se medir segurança pública em qualquer lugar do mundo. Então, essa redução neste tipo de crime, isso representa 303 mortes a menos, comparativamente ao mesmo período do ano passado. Então, por si só, esse número já expressa tudo isso aí. Assaltos, roubos e furtos de veículos e latrocínio também decresceram. No caso dos roubos seguidos de morte, a queda no Estado é de 31%. Na capital gaúcha, 42%. O menor número desde 2012. Então, esses dados nos deixam otimistas, né? Embora nós não estejamos satisfeitos. Está muito longe daquilo que nós queremos chegar. Mas esses dados, por si só, apontam que nós estamos no caminho certo. Isso é uma evidência técnica, é uma evidência científica que o trabalho das polícias está trazendo um resultado positivo. Para que os níveis de violência diminuam ainda mais, o governo do Estado trabalha em duas frentes. A efetivação do Programa de Incentivo ao Aparelhamento à Segurança Pública, o PSEG, e o aumento do número de policiais civis e militares. Nós tivemos aí ontem a formação de 412 novos policiais civis e teremos para o mês de agosto, né? Mais 2 mil brigadianos. Então, com esses efetivos, com a distribuição estratégica em todo o Estado do Rio Grande do Sul, eu não tenho dúvida que nós teremos uma capacidade maior de dar o enfrentamento à criminalidade. Legenda Adriana Zanotto